A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Hoje, dia 15 de setembro, é o terceiro dia da Semana Farroupilha do CTG Província de São Pedro. E nessa quinta-feira, as atividades não param. Começa às 7h15 da noite a ronda escolar das escolas Raio de Luz, José Divino Barbosa Pereira, Gaston Augusto Santos César e Coronel Patrício Vieira Rodrigues. Em seguida, às 9h, acontece a janta a cargo do Centro Tradicionalista Gaúcho, até às 10h, que é quando começa o show baile com o grupo Gurias Gaúchas, até à meia-noite. A partir daí, acontece a troca de ronda, que encerra as atividades do dia. A programação completa da Semana Farroupilha de Tapes, você confere no site www.lagoatv.com. Fique ligado na programação. www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br